Música Hoje nós vamos conhecer o empreendimento na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. Eles dão consultoria para a agroindústria e trabalham com venda de desidratadores de alimentos. A Meloni Consultoria foi fundada em 2001 com o objetivo de prestar consultoria para o setor de desidratação de alimentos. Além da consultoria, nós tínhamos como ação a venda de equipamentos para esse setor, porém fabricada por empresas parceiras. Com o decorrer dos anos, novos sócios se integraram à empresa e com isso a gente pôde atuar em outros setores da indústria de alimentos. Atuamos principalmente hoje com consultoria para o setor de processamento de frutas, envolvendo as áreas do próprio processamento, desenvolvimento de produto, registros, controle de qualidade e principalmente junto aos órgãos que regulamentam esse setor. Além disso, hoje também nós trabalhamos com consultoria no desenvolvimento de planos de negócios e estudos de viabilidade técnica e econômica para quem deseja atuar nesse setor. Nosso maior desafio é humanizar o contato com o nosso cliente, porque a gente está predominantemente presente na internet. Então a gente traçou três estratégias, que é estar presente nas redes sociais, fazer parcerias com pessoas que são referência na área da desidratação de alimentos e também estar participando de feiras e eventos que são da área também, para a gente ter um contato mais próximo com o nosso cliente. Segundo o empresário Pedro, a consultoria se tornou um grande diferencial para o crescimento da empresa. Hoje eles contam com uma equipe para apoiar tanto micro e pequenos empresários. A empresa atua com consultoria, principalmente no setor da agricultura familiar. Nós trabalhamos com cooperativas e associações desse segmento, além de pequenas empresas. Para isso, a Meloni Consultoria desenvolveu uma estratégia de atuação que permite a esses negócios serem mais competitivos nas suas áreas de atuação. Cada vez mais as empresas têm buscado pessoas alinhadas nas novas tendências de mercado e preparadas para oferecer visões estratégicas de negócio. Sendo assim, o diferencial da Meloni é agregar cada vez mais experiências técnicas, qualificações e especializações aos currículos dos profissionais envolvidos. A agroindústria de pequeno porte se apresenta como uma boa oportunidade de negócio aos agricultores familiares. E ainda, segundo o empresário, esse modelo de empreendimento impacta totalmente no crescimento da empresa. Ter um desidratador de alimentos em casa permite ao consumidor desidratar alimentos com baixo custo, uma alta qualidade, além de reduzir o desperdício de alimentos. Para isso, nós oferecemos o desidratador de alimentos Pratic Dryer, que é um produto 100% nacional, de fácil assistência técnica e de simples utilização. Nós pretendemos ampliar a nossa linha de equipamentos para desidratação de alimentos, voltado sempre para um pequeno porte, desenvolver novas parcerias com outros fabricantes de equipamentos para maior capacidade. E no setor da consultoria, o que nós desejamos é ampliar os nossos negócios, principalmente no segmento de aplicativos para o setor. Eles ainda afirmam que, para manter o sucesso da empresa, é preciso inovar com equipamentos e ficar atentos na tecnologia, e preparar cada vez mais os seus colaboradores para continuarem produzindo de acordo com a necessidade de seus consumidores. Com a atuação de quase 20 anos no mercado, a Meloni possui profissionais devidamente formados na área de alimentos. Com isso, nós não estamos preocupados apenas em vender os nossos produtos, e sim como a equipe de pós-venda proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência possível utilizando o nosso desidratador. Música Música